A gente tem um debate muito claro a respeito também das eleições e os impactos podem ter para algumas dessas empresas, especialmente Petrobras. Se a gente está passando por um ambiente de bonança agora e uma grande dúvida lá no fim do ano, como que vocês pensam o investimento na empresa? Dá para tomar esse risco? Está valendo a pena o upside? Não sei quem preferir começar. Posso começar? A gente gosta bastante de Petrobras, na verdade é uma das nossas maiores posições. A visão que a gente tem, a gente como casa, quando a gente olha ações, a gente faz muito esse bottom-up. A gente, lógico, a gente tem que olhar o macro, entender o que está acontecendo, especialmente quando afeta o valuation em si, mas a gente vai lá e realmente faz análise, a gente tem uma equipe, hoje são 10 pessoas olhando especificamente empresas, Brasil, que operam no Brasil e logicamente Petro é uma delas. A nossa visão sempre é margem de segurança. Margem de segurança é risco, retorno. O retorno que a gente está enxergando paga o risco? Se paga, vamos olhar, parece ser interessante. E hoje, por razões, eu entendo o que está acontecendo, na nossa opinião o mercado está precificando muito mal o risco. As pessoas estão achando que existe um risco desproporcional e que as pessoas não percebem o retorno que está acontecendo, que existe potencial lá. Petrobras passou por um processo de saneamento, de reorganização desde lá de 2015, a gente viu tudo, o petrolão, um monte de gente sendo presa, gerente pagando 80, devolvendo 80 milhões de dólares para os cofres da União e depois para Petrobras. Então, assim, a gente sabe que teve muita coisa errada e a gente viu essa empresa sendo recolocada nos trilhos. Na época, não sei se vocês se lembram, a dívida da Petro chegou a afetar o risco Brasil, o risco soberano do Brasil, tão grande que ela era. Cinco anos depois, mais, sete anos depois, ela realmente se reestruturou e a gente está vendo ela no valuation desproporcionalmente barato. Então, assim, tem muito upside. A gente está vendo ruído, a gente está vendo, Bolsonaro trocou dois presidentes, estão dizendo que ele vai trocar o terceiro. Assim, em dois anos, isso é bom, lógico que não é, é péssimo. Que empresa no mundo que troca presidencial a cada 12 meses? Só a empresa que... Nesse último caso, talvez depois de um mês, né? Exato, entendeu? É inacreditável. Assim, o cara lá descobrir onde é o banheiro e o nome da secretária já é queimado, entendeu? Não faz, mas é uma empresa estatal e está negociando nesse múltiplo, tá? A gente está enxergando lá 2,5 vezes EBITDA, tá? 3,5, 4... Subi 4 vezes lucro. Terça-feira agora, ela fica ex-12% dividendo, tá? Assim, 12%, eu até falei internamente, é 12% no trimestre, é 48% no ano, se você analisar. É muita coisa. Assim, é payback de 3 anos, entendeu? Assim, em 3 anos você recebe o seu dinheiro de volta. Então, é importante entender isso. E uma coisa muito interessante, assim, fica todo mundo falando do risco da política de preços, não sei o quê. Sim, é verdade, é um risco. A Petrobras quebrou, vamos entender, lá atrás, ela quebrou pelos investimentos que ela fez. Foi uma mistura de roubalheira e incompetência, tá? Então, assim, é só a gente ver todas as refinarias, todos os investimentos que eles fizeram e que virou pó. Assim, não vale nada, foi write-off, assim. Então, é, assim, é muito importante a gente entender a dinâmica que tá acontecendo. Realmente, se a gente tiver um governo, sei lá, presidente Lula, e ele é eleito, e ele começa aquela coisa de que vai a mais ou menos, não, não dá pra aumentar, não sei o quê. Se ficar parado do jeito que tá, você ainda vai receber caixa muito tempo, muito alto. Então, assim, é um negócio que chama atenção. Logicamente, a gente tá sempre acompanhando, sempre atualizando, assim, sempre em cima vendo o que tá acontecendo. Mas hoje me parece, assim, um no-brainer, assim, o negócio... Compre Petrobras no ano de eleição. 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 Obrigado.